Possivelmente, se você chegou até esse vídeo, você tá buscando mais informações sobre o Nutrisec, que é um emagrecedor que tá fazendo sucesso aqui no Brasil. E eu usei o Nutrisec, tá? E resolvi gravar esse vídeo pra ajudar mais pessoas que também, né, estão precisando ainda de uma ajudinha pra conseguir emagrecer. Porque a gente sabe que pra emagrecer com métodos tradicionais, fazer regime, né, fazer exercícios, é muito difícil. Na maioria das vezes, as pessoas precisam sim de uma ajudinha, né, de um empurrãozinho, pra poder conseguir emagrecer e atingir o peso ideal. Então eu peço que vocês me acompanhem até o final do vídeo, que eu vou falar todas as informações necessárias que vocês precisam saber antes de decidir ou não, né, por comprar o Nutrisec. E o site oficial, que sempre me pedem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra ficar mais fácil pra vocês. Eu estava passando por uma fase difícil na minha vida, eu engordei 20 quilos na pandemia, que eu fiquei muito tempo em casa e fiquei ansiosa porque eu perdi meu emprego e tava com medo de não arrumar o outro emprego e tava comendo demais, principalmente doce, porque eu sou apaixonada por doce, chocolate, era praticamente uma caixa de bombom por dia. E eu engordei 20 quilos, em questões de dois meses eu engordei 20 quilos. E depois, quando eu caí em si, né, eu, meu Deus do céu, eu comecei a pedalar, entrei pra academia, comecei a fazer regime, mas não tava conseguindo emagrecer, não tava. E eu fui num profissional e ele me indicou o Nutrisec pra ajudar, né, a potencializar meu emagrecimento. Mas ele também me passou um cardápio, uma alimentação balanceada e exercícios, né. Eu comprei uma bicicleta e tava pedalando todos os dias e tomando o Nutrisec e também, né, cuidando da alimentação, que é muito importante. Aí eu cortei doces, cortei carboidrato. E o Nutrisec também ajudou a controlar a minha ansiedade, né, aquela compulsão por doce, aquela compulsão, aquela vontade de comer toda hora. Ele controla a nossa ansiedade, controla a compulsão por comer toda hora. Regula o intestino, você vai mais vezes ao banheiro. Ele tem um efeito termogênico, né, que faz com que a queima de gordura haja mais rápido devido aos seus ingredientes, como piscílio, quitosana, cafeína, espirulina, laranja-mouro, picolinato de cromo. Todos os ingredientes importantíssimos, que são ótimos pra perda de peso, né. E o melhor de tudo que são ingredientes naturais que não vão te fazer mal, não vão te causar efeitos colaterais. Já tô no meu terceiro mês, tá, tomando o Nutrisec. Tô finalizando já o terceiro mês, que eu comprei o kit com três frascos, porque eu precisava, eu tava muito ansiosa, eu precisava muito desse medicamento pra ajudar a emagrecer. E eu já perdi 16 quilos, tá, realmente funciona. Mas claro, né, que eu também cuidei da minha alimentação, eu tô pedalando todos os dias, ele me deu mais energia pra isso. Ele dá bastante energia, você vai sentir vontade de praticar alguma atividade física. Ele te deixa mais motivado, pelo menos comigo, foi assim. Eu contei 60 cápsulas em cada frasco do Nutrisec. Aí você precisa tomar duas cápsulas por dia, tá. Tem que fazer o tratamento certinho, não pode pular, não pode tomar só uma cápsula por dia, tem que ser as duas por dia. Aí você pode tomar uma de manhã antes do café da manhã e outra noite antes do jantar. Mas tem que tomar as duas cápsulas por dia pra você ter um bom resultado. E é importante também que você faça o tratamento, né, que se você tome o Nutrisec, pelo menos, no mínimo, uns três meses. De dois a três meses, tá. Que é um frasco que eu acredito que não vai resolver muita coisa, porque a partir dos 40 dias que o medicamento começa a expulsar as gorduras do nosso organismo, né. O Nutrisec, ele expulsa as gorduras, as impurezas do nosso organismo através das fezes, da urina e do suor. E isso começa a acontecer a partir dos 40 dias. Então é importante que você tome pelo menos uns dois, três meses, tá, pra você ter um resultado legal. E o site oficial eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, pra ficar mais fácil pra vocês. E o detalhe é que ele não é comercializado em farmácias e nem em lojas de emagrecimento, tá. Somente no site oficial que você encontra o Nutrisec original. E se você gostou desse vídeo, deixe teu like. Deixe um comentário se caso ficou com alguma dúvida. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!